É mesmo assim Entro em Coimbra, vejo o Portugal dos pequeninos E no alto logo ao lado da Rainha Santa, sempre gringos Caminhando, passa ponto sobre o Mondego, passa portagem Onde o hotel conta a história desta bela paisagem Vejo a torre da universidade tão famosa esta imagem De um saltinho até às docas e muitos casais também o fazem Continuo a dizer que Coimbra também é minha Como o jardim é da sereia e como o arco é da Almodina Passo na praça oito de maio, dou logo de cara com bóvias Bordos e largos como o velho Pazóvias De frente para mim tenho a rua da Sofia Monumental e antiga, inspira a minha filosofia Subindo passo o mercado e o leão de camões Um mendigo vem ter comigo à procura de uns destões Lá lhe dei o que ele queria e continuei a subida Em direção ao Cartola, passando pelo Avenida Passo para a associação e o Gil Vicente Chego ao Cartola, capas negras, rua Santos Enchei a praça a ver a bola Escureceu e Coimbra ganhou uma nova vida Estantes de capa negra procuram o barco A melhor batida, mas ainda é cedo Ainda há muito para escrever O Papa espera na rotunda de braços abertos Para me receber à minha volta A prisão, o quartel e o jardim botânico Em Coimbra também há merda, mas nosso lixo é orgânico Em Coimbra até temos um vale onde há uma quinta com flores E uma quinta das lágrimas que ainda chora por amores No alto à universidade, onde já fui tão feliz Onde escrevo esta letra sentada aos pés de Dom Diniz Do lado oposto às monumentais vejo a faculdade de Direito Atravessa a porta férrea e o espaço é perfeito A capela, a Via Latina e a Biblioteca Joanina Onde a poesia mais antiga faz a história de Coimbra Olho para o fundo e o rio reflete a lua Manda um grito para a cidade e ouro Coimbra Faz a tua, chama-me nomes, mas em Coimbra Até uma torre é cabra, chama-me aquilo que quiseres Que eu tenho o dom da palavra Em Coimbra há tudo, só não há espaço para heróis Porque se mandamos para a Conchada é embrulhado em lençóis Coimbra sempre dominada pela meixa negra do vosso luto Porque a briosa perde alguém, mantém sempre o estatuto Para quem dizia que eu nem sequer conhecia a minha cidade Este som é só uma amostra daquilo que este boy sabe Daquilo que este boy sabe Vocês não sabem nada Assim, na mancha negra do vosso luto Adémica, periosa Vocês voem a Coimbra, saem sempre de luto Sempre Amém 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 Obrigado.